E aí, DJ PDK de Santa Cruz, mete chumbo, filha da puta! Aí o moleque fez essa preta, o que que é sacanagem? É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! Baile da cidade, baile do Antares! A vida jogada, shot e do sal, não tão suave! É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! O que tá vindo ali? O que é a hora? É a troca do Antares, mas tá a gata xerê! É a troca do Antares, mas tá a gata xerê! É o Antares, é o Antares, a rolação tá metendo em cima da laje! É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! Vamos fazer putarim e sempre ter madalagem, sempre ter madalagem, sempre ter madalagem! A roupa da cachorra, puta piranha, quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama! Piranha, safada, o sol vem aqui com a nariz pra poder atravar! Piranha, safada, o sol vem aqui com a nariz pra poder atravar! É o Antares, é o Antares, melhor baile de favela, melhor baile da cidade! É o que, é o Antares, o proibido fica abatade, antes explica o negócio! Preco a raiz com o Antares, preco a raiz com o Antares! Vou dar de bandido, vou dar de bandido, seu parra de tudo! Ah, tu tá me perigado!